Quando a escura A escuridão chegar E o medo me fizer chorar Não vai ser para sempre Eu sei que novamente O sol irá raiar Eu sei que quando penso que eu estou só No fundo a certeza me faz acalmar Tu és o meu refúgio Tu és o meu porto seguro Tua destra é que me sustentar Se tu estás comigo A quem temerei Debaixo de tuas asas Me esconderei Não vou me amedrontar Eu não irei me abalar Pois os teus braços É a minha fortaleza Tu és o meu escudo Minha proteção Em ti confia o meu coração A marca do corteiro está no meu portal Não tenho medo do anjo do mar Diante dos teus olhos quero sempre estar O inimigo não vai me tocar Estando em tua sombra eu descansarei Tenho certeza que até sonharei Eu sei que quando penso que eu estou só No fundo a certeza me faz acalmar Tu és o meu refúgio Tu és o meu refúgio Tu és o meu porto seguro Tua destra é que me sustentar Se tu estás comigo A quem temerei Debaixo de tuas asas Me esconderei Não vou me amedrontar Eu não irei me abalar Pois os teus braços É a minha fortaleza Tu és o meu escudo Minha proteção Em ti confia o meu coração A marca do corteiro está no meu portal Não tenho medo do anjo do mar Diante dos teus olhos quero sempre estar O inimigo não vai me tocar Estando em tua sombra eu descansarei Tenho certeza que até sonharei Tu és o meu escudo Minha proteção Em ti confia o meu coração A marca do corteiro está no meu portal Não tenho medo do anjo do mar Diante dos teus olhos quero sempre estar O inimigo não vai me tocar Estando em tua sombra eu descansarei Tenho certeza que até sonharei Obrigado!